Os últimos retoques na pintura e no gramado, que passou por revitalização e em alguns pontos foi replantado. Assim, o estádio municipal está quase pronto para receber os Jogos da Aparecidência no Campeonato Goiano. Garante o secretário de Esportes, Lazeres e Juventude, Jefferson Aragão. Laudo da Vigilância Sanitária, Corpo do Bombeiro, Polícia Militar de Eventos, CREA. Todos esses laudos exigidos já foram entregues, protocolados na Federação Goiânia do Futebol, antes do prazo do vencimento do prazo. Nos vestiários, o piso recebeu novo emborrachamento. O secretário Jefferson Aragão explica que as partes hidráulica e elétrica, inclusive os refletores, passaram por uma revisão. A obra custou 150 mil reais e a Prefeitura planeja ainda para este ano uma reforma ainda mais completa. Nós estamos ainda com 1 milhão e 250 mil do governo federal. Vamos aguardar essa mudança de governo para que ela possa trocar esse gramado por um novo, melhorar mais ainda a capacidade do estádio, aumentar a capacidade do estádio. A história ajuda a entender por que o estádio recebeu o nome de Aníbal Batista de Toledo. Uma missa realizada em março de 1922, na propriedade do fazendeiro José Cândido de Queiroz, marcou o início de Aparecida de Goiânia. Depois disso, outras tradicionais famílias se uniram e doaram terras para a criação da cidade. Em frente à histórica Igreja Matriz está o Cruzeiro de Arueira, símbolo da primeira missa. E a estátua em homenagem a José Cândido de Queiroz e a esposa dele. Paulo César, que já foi jogador da Aparecidense, é sobrinho de Aníbal Batista de Toledo. A história de Aparecida hoje, ela iniciou-se com essas famílias tradicionais, né? Inclusive, faz parte da família Toledo, né? Então, essas famílias foi quem iniciou, que doou terras. O sobrinho de Aníbal Batista de Toledo diz que o futebol era uma das paixões do tio, mas havia outra. Sanfona era o que ele sabia fazer. Então, as festas aqui das fazendas era ele que era o sanfoneiro. Rui Veiga, um dos fundadores da Aparecidense, tem orgulho do nome do estádio e uma paixão pelo time. Não falta nenhum jogo? Não falta nenhum. Já fui fora, vai jogar, fora eu vou, em qualquer lugar. Música